E agora um recado para os estudantes. As inscrições para o Enem terminam hoje. Vamos falar com Márcia Fernandes, ela traz as informações pra gente. Márcia, bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio terminam hoje às 11h59 da noite. O prazo para pedir algum tipo de atendimento especializado também termina hoje. E quem não pagou o boleto da taxa de inscrição tem que fazer esse pagamento até amanhã. O dia da prova ainda não foi definido. No final de junho, o governo federal vai fazer uma enquete na internet para os estudantes apontarem qual a data que eles julgam melhor para essa prova. Outras informações sobre o Enem no site do Inep e também no site do Enem, Renata. Márcia, falando em prazo, o presidente tem até hoje para sancionar o projeto de ajuda aos estados e municípios no valor de R$ 60 bilhões? Exatamente, Renata. A expectativa aqui no Palácio Planalto é que essa sanção seja feita hoje. Na semana passada, o presidente se reuniu com ministros, governadores dos estados e também o presidente da Câmara e do Senado e discutiu esse projeto. Ele adiantou que vai sim sancionar essa ajuda econômica, mas que deve vetar o artigo que prevê um reajuste do salário dos servidores públicos nos próximos dois anos. Então, segundo a ideia dele, até o final do ano que vem não teria reajuste exatamente para ajudar nas contas públicas, no equilíbrio dessas contas. A expectativa aqui no Planalto é que esse projeto seja sancionado ainda hoje e ele destina R$ 60 bilhões para estados e municípios nesse momento de combate ao coronavírus. Tá certo, Márcia. Obrigada pelas suas informações. A gente vai acompanhando aí esse assunto.